Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você deve estar estreando aqui esse cenário, tá um pouquinho no esquema diferente do habitual. Isso porque, né, eu tô testando esse cenário porque nós vamos inaugurar o nosso canal de anime na semana que vem, né? Eu montei um canal de anime pra falar sobre os conteúdos mais ou menos como eu faço com jogos aqui no canal, só que de animes que eu gosto bastante também. Então eu decidi fazer esse canal. Eu vou deixar o link na descrição, o primeiro link aí, então segue lá nós, já vai ajudando a gente. Semana que vem já vai ter um conteúdo lá se você gosta ou se você não gosta e quiser ajudar da mesma forma, ajuda bastante a sua inscrição, tá? E eu decidi gravar nesse formato porque hoje a gente vai fazer um bate-papo também, então eu recebo muita mensagem me perguntando, tipo, Ah, qual jogo Souls eu começo? Eu joguei, eu vi ali na promoção, o 2 tava na promoção, será que eu compro? Eu nunca joguei nenhum outro, Bloodborne, qual? Então eu decidi fazer esse vídeo, né, mostrando aí qual a melhor forma de você começar o jogo Souls. Se tem problema você começar numa forma aleatória que você queira e etc. Então a gente vai conversar sobre isso aqui hoje, tá? Então, né, não se esqueça de inscrever no nosso canal secundário aí na descrição, não se esqueça também de deixar o seu like aí pra ajudar a nós, né? Puxa um pouquinho, você tá aqui do nosso lado então, e vambora pro vídeo. Então, né, eu separei a sequência de jogos que você pode começar em três principais ordens, tá? Porque, né, cada ordem que você começa o jogo, mais ou menos tem os prós e os contras, tá? E eu vou explicando esses pós e contras pra vocês. Então, vamos começar com a primeira ordem. Lembrando que eu vou considerar aqui jogos como Bloodborne, Sekiro também, o Demon's Souls também e a trilogia Souls, tá? Eu vou considerar logo todos esses joguinhos aí. Então a gente me pergunta, ah, pega o Sekiro, pega aquele, pega aquilo lá. Então vamos lá, tá? Primeiro, a ordem aqui. É a ordem que eu chamei a ordem do Tannis. Que é a ordem que você começa em qualquer ordem que você quiser, né? Você pode fazer isso no jogo Souls. Você pode começar, tipo, com o que você achou mais bonito, sei lá, com o mais atual, com o mais barato, com o primeiro, se você quiser. O que você talvez ache mais fácil. A gente vai falar da dificuldade aqui numa ordem também. Então você meio que escolhe essa sua ordem, tá? A vantagem é que você pode fazer o que vai ser melhor pra você. Porque você se sente mais confortável. Se você achou, sei lá, achei o Sekiro muito bonito, vai jogar Sekiro. Se você achou só o Dark Souls 3 mais bonito, joga o Dark Souls 3. Vai a ordem que você quiser. O grande contra disso aqui tudo é que tem uns probleminhas. Primeiro é, né? Se você quer ser um cara que você quer se aprofundar na história do jogo, né? Na história de Dark Souls. Você quer ver tudo, você quer teorizar, você quer entender as teorias do jogo. Essa ordem não é muito bom pra você. Isso porque, querendo ou não, por mais que os jogos tenham, no caso de Dark Souls, né? Nos outros as suas histórias são separadas, então isso não vai contar muito. Mas no caso do Dark Souls 1, 2 e 3, tem teorias, tem histórias que você vai ver menções do primeiro jogo. No 3, principalmente, tem muita menção do primeiro jogo. Então você vai acabar se perdendo muito se você quiser realmente se aprofundar na história. Só que Dark Souls tem uma coisa que você joga, muita gente joga ele. Sem entender nada da história e se diverte, porque a gameplay dele é muito boa. Mas tem isso. Então se você quiser aprofundar na história, infelizmente, esta ordem aí não é muito boa, tá? Então, é só caso você realmente quiser aproveitar as gameplays. Aí você pode começar por qualquer Dark Souls, ou por Bloodborne, ou por Sekiro. Tanto faz, ou por Demon's Souls. O que tiver mais acessível pra você, o que tiver melhor, o que você quiser, você joga. Então, vai com fé, tá? Porém, tem esse contra. O outro contra, mais ou menos, também disso, é que você, talvez, se você começar por um jogo muito atual, você vai sentir algumas pequenas datações. Não chega a ser datado, porque a gameplay do Dark Souls, ela não ficou velha ainda. Ela é muito boa. Mas você vai ver algumas coisas mais burocráticas nos jogos mais antigos. Você pode sentir isso também. Tá? Mas, em geral, é uma ordem que você pode começar. Então, o Dark Souls não tem muito uma ordem fixa, se você não for fissurado em criar teorias e histórias da lore do jogo. A segunda ordem que nós temos é a ordem natural do jogo, que é a ordem de você jogar em sequência. Você vai jogar o 1, você vai jogar o 2, você joga o Bloodborne, você joga o 3, aí você joga o Sekiro e o Demon's Souls. No caso, né, do Bloodborne, Sekiro e Demon's Souls, eles sempre estão meio away porque eles são jogos únicos, tá? Então, eles não emendam uma história com o do Dark Souls. Então, esse daí você pode, né, escolher uma ordemzinha. Você talvez se interesse mais nele na terceira ordem que a gente vai falar da dificuldade, que aí eles vão impactar mais. Mas no caso do Dark Souls 1, 2 e 3, você pode, né, jogar nessa ordem. A vantagem de jogar nessa ordem é que você vai conseguir entender mais a história, você vai conseguir ver coisas... Ah, caraca, tinha isso no 1, olha que eu trouxe isso aqui no 3, mano, que louco, né? No 2, mais ou menos, no 3 tem muito disso. Então, você vai entender muitas referências e você vai conseguir pesquisar, entender a história um pouco mais, né? Que faz referência a outros jogos, aí como a história do 3, principalmente ao 1 e por aí vai. Então, você tem esta vantagem. Também você vai conseguir acompanhar a evolução do jogo certinha, né? Então, você vai começar com um jogo ali um pouco mais burocrático para algumas coisas. No caso do 1, por exemplo, você não consegue viajar entre fogueiras de uma forma muito fácil, só lá para frente do jogo. No 2, você é mais facilitada. Chega o 3, ele tem mais pontos de checkpoint, né? Tem mais bonfires ali espalhadas. Então, você tem uma acessibilidade, uma burocracia um pouco menor em alguns jogos. Uma facilidade um pouco melhor em alguns jogos. Então, você vai sentir também esta evolução aí, tá? Então, basicamente, isso aqui é a ordem de meio que de lançamento. Meio padrão, né? Que muita gente jogou. O grande problema de você fazer esta ordem é o fato do preço. Porque, por exemplo, se você for jogar no PC ou nos consoles mais atuais, você vai acabar tendo que comprar a Remastered do Dark Souls 1. E a Remastered, se é um remasterizado do Dark Souls 1, ela é mais cara que o Dark Souls 2 e o Dark Souls 3. Então, se você quiser começar por um, você vai ter que começar pagando pelo um dos mais caros, né? Você não pode conseguir meio que escolher o preço para comprar. Então, no caso dos Dark Souls 1, por exemplo, é mais caro. Não sei se você tem um 360, ou você tem a versão antiga do Dark Souls que ele não vende mais na Steam, ou a versão de Jack Sparrow. Aí você joga a versão antiga que tem muito lag, dependendo. Então, às vezes a experiência não é tão boa. Mas, né, tem esse contra. Você vai acabar tendo que pagar um pouquinho mais caro, dependendo da ordem que você queira jogar. Dá para você ver, eu acho que na Steam, o Dark Souls 1 Remastered está 140, cento e pouco. E o 2, agora em promoção, você encontra por 20 reais a School of the Force Sim. Que é a edição que você vai jogar em exclusivo. Inclusive, tá? Só compre a edição School of the Force Sim de Dark Souls 2. Não compra a antiga, porque não vale a pena. Enfim, agora vamos para a terceira ordem que talvez interesse muitas. Que é a ordem da dificuldade. Dificuldade acaba sendo algo um pouquinho relativo, tá? Mas eu vou falar aqui com básico que, tipo, algumas análises de dificuldade de Dark Souls. Muita gente acha o Dark Souls mais difícil o primeiro que você jogar. Então, eu vou falar aqui, por exemplo. Para mim, o mais fácil da trilogia Souls é o Dark Souls 3. Pode ser que se você começar pelo 3, você vai achar ele mais difícil que o 2, porque é a sua primeira experiência. Mas, no geral, o Dark Souls 3, ele é mais fácil. Então, ordem de dificuldades. Primeiro, Dark Souls 3. Por quê? Dark Souls 3, ele tem uma disponibilidade de fogueiras muito melhor, tá? Ele não tem, tipo, chefes obrigatórios mega difíceis. Os chefes que são muito mais difíceis acabam sendo os chefes opcionais. Então, tipo, tem chefes que são difíceis, mas... Tipo, os reconhecidamente mais difíceis chefes do Dark Souls 3, como o Midir, o Rei Sem Nome, são chefes opcionais. Então, se você não quiser, você não precisa enfrentá-lo. Você pode enfrentar o chefe da franquia normal. Tem chefes, tipo o Sullivan, um pouquinho difícil? Ele é. Mas, Sullivan, por exemplo, você tem muita ajuda de NPC. Então, o 3, ele é um jogo, em geral, mais facinho dos 3, para mim, tá? Então, você tem mais fogueirinha. Então, você vai ali ter um checkpoint mais ali perto um do outro. Inclusive, isso foi muita gente que reclamou, né? Você vai ter ali chefes um pouco mais tranquilos e, enfim. Em sequência, temos o 2. O 2, ele é um pouco mais fácil, porque se você souber de algumas coisinhas sobre ele, você consegue até ficar forte e rápido. Mas, também tem aquilo, né? Tirando os chefes de DLCs, que realmente são muito difíceis, né? E no School of the Force 5, que é a versão que você vai comprar, os chefes mais difíceis estão na DLC. Em geral, o jogo, a campanha principal do jogo, ela é mais de boa. Ela é mais tranquila. Você também tem viagem entre fogueiras. Você não tem fogueiras tão próximas com o Dark Souls 3, mas ainda tem. E, no geral, o jogo também não tem muitos momentos mega complicados. São alguns trechos que realmente são difíceis, como o Todo Souls. Mas, em geral, ele não é um jogo mega difícil. Ele não tem momentos muito memoráveis na dificuldade. Então, ali, o Doze, ele fica no intermediário na dificuldade. E aí, por último, seria o primeiro jogo, né? Da trilogia, que o 1, ele já é um pouco mais complicado. Ou seja, pra você ir nos locais, você, tipo, viajar. Você não consegue, você tá num lugar longe, você quer voltar lá no começo. Você não vai conseguir. Só lá pro final do jogo, você pega uma espécie de teleporte. Você consegue viajar entre locais muito restritamente. Então, isso aí já dificulta um pouco o jogo. O jogo tem mais chefes difíceis na campanha principal. Um ponto aí, que dependendo, é que dá pra você facilitar muito o começo do jogo. Isso é verdade. O jogo, ele fica muito mais fácil ali no começo. Mas, ainda assim, é um jogo da trilogia um pouco mais difícil no geral. Então, você pode deixar aí a edição Remastered por último. Que aí, talvez, o primeiro já não vai ser tão difícil pra você. Porque você já passou pelos dois que são intermediários, eu poderia dizer. Se você quiser acrescentar entre esses três, a gente pode adicionar ainda o Demon's Souls. Então, seria Dark Souls 3, o mais fácil. Dark Souls 2, o mais ou menos. Demon's Souls. E o Dark Souls 1. O Demon's Souls, ele acaba sendo um pouco fácil pelo fato de que você fizer mago. Então, se você fizer uma classe de mago, você, sei lá, estiver com medo de jogar. Ou você vai pegar o Demon's Souls por primeiro, né? Vamos ignorar a ordem aqui. Você vai pegar o Demon's Souls por primeiro. Vai de mago que você não vai passar tanto perrengue. Aí, depois, você pode criar um guerreiro pra você realmente passar dificuldade. Porque o mago, ele realmente decai a curva de dificuldade do jogo absurda. Então, eu considerei ele aqui, né? Entre o 2 e o 1. Por causa dessa curva que cai de dificuldade do mago. Em compensação, o New Game Plus do Demon's Souls, ele sobe muito na dificuldade. Não importa o level que você tá. Ele fica bem difícil mesmo. Então, ele tem essa curva. De primeira vez que você jogar, ele vai ser de boa. Na segunda, ele fica muito hardcore. Mas ele fica esse intermédio aí. Dark Souls 2 e Dark Souls 1. E aí, você pode ir pro Bloodborne. O Bloodborne, eu deixei ele assim depois. Pelo fato de que o Bloodborne, você não tem defesa. Então, você se vai muito na esquiva. Eu acho que isso aumenta bastante a dificuldade dele. Ele é muito mais rápido. Você se baseia muito na esquiva. Você tem chefes bem difíceis no meio de campanha. Então, é um jogo que acaba você tendo que ter bons reflexos. Pra poder conseguir fazer alguma coisa. Então, eu acho que ele ainda fica um pouco mais difícil que o Dark Souls 1. E por último, de dificuldade, nós temos o Sekiro. O Sekiro, ele vai mudar muito a sua visão de jogar. Porque o Sekiro, ele é um caso à parte. Por mais que você já tenha, sei lá, jogado todos os Souls. Você ainda vai encontrar dificuldade no Sekiro. Mas eu ainda acho que menos. Porque você vai saber mais ou menos a fórmula de lidar. De ter paciência com os inimigos. De saber quando você tentar atacar. De não se afobar. Mas ainda assim, é o mais difícil. Porque ele muda a mecânica um pouco de jogabilidade. Então, você vai ter um pouquinho dessas dificuldades aí. Normal. Qualquer, tipo, eu tive muita dificuldade. Qualquer jogador Souls que pega o Sekiro. Vê que é diferente o negócio. Que não é brincadeira. Ele acaba ficando muito mais difícil. E também, você não tem ajuda do online. Ele é um jogo totalmente offline. Então, o Sekiro, se você quiser ver pro nível de dificuldade. Quando você já tiver mestre no joguinho Souls. Você vai pro Sekiro. Se você ficar com medo dele. Tá? Então, essa aqui é a ordem da dificuldade dos jogos Souls. Bem, eu acho que ficou claro aqui, né? A gente fez a ordem. Primeira, a ordem que você quiser jogar. Com impacto, tudo que você não vai conseguir. Aproveitar totalmente da teoria e das histórias. O segundo, ele é na ordem natural, né? De você jogar, mais ou menos, de lançamento. E a terceira ordem que eu falei aqui. Foi na ordem de dificuldade. Então, se você for ver em conclusão. Você tem alguns contras. Mas, você não tem muito uma coisa que te prenda a jogar numa ordem. Como, por exemplo, sei lá. Você jogar um Metal Gear em ordem. Eu acho que ele estraga sua experiência. Então, o Metal Gear é um bom jogo que você joga em ordem cronológica, no caso. O Metal Gear é um bom jogo que você joga na ordem dele de lançamento. Então, o Dark Souls já não tem muito isso aí. Então, só se você quiser muito se aprofundar na história. Aí, você vai precisar realmente jogar um pouco na ordem. E, ainda assim, não é algo totalmente absurdo, tá? Você consegue entender um pouco da história. Mas, você vai ainda encontrar menções a outros jogos. Então, é basicamente isso, tá? Então, é um jogo tranquilo. Você pode começar aí pelo mais barato, se você quiser. Sei lá, se tem um primo que tem o Dark Souls 2. Só joga lá, que você vai se divertir, mano. Só vai, só vai. Depois você joga tudo aí, a história, se você quiser. Enfim, esse aqui é mais ou menos a ordem. Aí, que eu recomendo de jogar Dark Souls pra você, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Espero que tenham gostado aqui, desse pequeno formato aqui. Não se esqueça de inscrever lá no nosso canal secundário. Eu agradeço bastante. Eu fico por aqui, meus amigos. Beijo no popô. Abraços. E fui!